Bom dia, gente! Tudo beleza? Sendo mais um vlog para o canal! Bom, já começa o vídeo desse jeito, né mãe? Vale tava na creche hoje, mas tá com o episódio de diarreia. E aí ligaram pra gente pegar ela, o Rob foi buscar e automaticamente eu pedi pra ele comprar uma água de coco, né? Porque eu sei que é bom. Tem ainda, toma! Enfim, e tá tomando aqui a água de coco, gente. Vou gravar nosso dia pra vocês, vou ficar observando. Pior que a gente resolveu umas coisas lá no shopping, né? Mó, foi Deus, sabia? Que já pediu pra gente esperar, porque a gente já teria saído, né? Graças a Deus a gente ficou um pouquinho mais na cama e falou, não, vamos depois das 10. E aí ligaram pra gente buscar ela, porque senão a gente já tava longe, já tava lá no shopping Interlagos. Enfim, com ela aqui é mais fácil. Vamos levar ela e se piorar, com certeza a gente passa no médico, né mamãe? Acabou não! Menina, gente, a gente abriu só ela que tá tomando, eu não tomei. E, mano, ela toma muita água, benza a Deus. Tá gostoso? E é isso, gente. Eu vou gravar nosso dia de hoje pra vocês, já vou pedindo pra deixar bastante like, se inscrever no canal, olha a cara de doida. Pelo menos tô com a sobraceira feita, né vida? E bora pro vlog. Bom, gente, já saímos de casa, não passei nenhuma make. Ó a Vale, já tá ali com a máscara dela, né mãe? Não? Ela falou assim, mamãe, cadê a sua máscara? Enfim, estamos indo lá no shopping Interlagos, né? Interlagos, vocês já viram algumas coisinhas. Um lugar que dá pra vir, não parece assim, né? Vamos, já abriu. Tá esperando o quê? O que? Oxi. Enfim, a gente vem pra esse estacionamento, ou pra esse shopping. Quem vem nesse shopping Interlagos sabe que não paga estacionamento. Isso é muito bom, você pode ficar horas e horas aqui que não cobram. E o estacionamento aqui é muito grande. E o shopping também, se é grande, e ainda tem um Interlagos ali, ó, que é só de coisas de móveis, né vida? Muito bom. Esses daqui não são tudo coisados, não? Tá tudo azul? Aqui, ó. Passamos aqui no Carrefour, gente. Tem esses biquínis aqui, ó, tudo por 5 reais. Aí eu tô aqui pegando uma parte, só também só a parte de cima, né, infelizmente. Aí eu peguei esse verdinho aqui e esse pretinho aqui. E a gente tá procurando presente pra nossa, pra nossa, da nossa noiva, né? A gente não comprou ainda o presente da noiva, então a gente veio aqui no Carrefour comprar. Ela já sabe que a gente vai dar panelas, então a gente veio, né, comprar as panelas. Mas aqui é uma parte do Carrefour, aqui no shopping, que é o Outlet. E daí tem coisas que vende super mais barato. Tipo, sabe? Olha só as malas aqui, ó. São lindas, são lindas. E às vezes só tem um pequeno arranhãozinho, sabe? E aí eles dão uns descontos, muitos descontos, não tem noção. Enfim, a gente tá andando aqui procurando as coisas, olhando. Daqui a pouco a gente vai pro lado das panelas. Aqui no Outlet não tem planela, mas a gente vai ter aquilo lá pra loja mesmo. Cadê? Mostra pra mamãe as cores, mostra. Cadê as cores? Cadê o amarelo? Cadê o amarelo? Aqui. É, cadê o azul? Cadê o azul? Cadê o azul? Aqui. Cadê o azul? 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 Gente, passamos em uma loja Não, essa aqui não é nada a ver Estamos aqui na Riachuelo Fomos na Renner, estamos procurando roupa Para o Rob Para ele, que ele vai ser padrinho também Tá difícil achar a cor Que precisa da calça Mais ou menos nesses estilos assim, sabe? Tá difícil, hein? Eu vou ver ali Ali, eu acho que é aquela cor ali Eu acho Eu acho que é mais ou menos assim Ai, que difícil Fomos em duas lojas Na Riachuelo e voltamos para a Renner E vamos levar essa calça mesmo Porque eu liguei para a noiva A noiva falou que é, então vamos levar E daí estávamos vendo também camiseta branca, né? Porque o Rob precisa de camiseta branca Mas a gente encontrou aqui umas legais Porém, mandamos foto para ver se pode ser Então vamos esperar ela responder Enquanto isso o Rob vai provar a calça Cadê? Mostra as cores para mim Vamos lá Cadê o azul? Cadê o azul? Aqui Cadê o amarelo? Aqui O amarelo Aqui Filho, olha aqui O amarelo Cadê o amarelo? Aqui Não, filha Você sabe qual é o amarelo? Cadê o amarelo? Aqui Isso Cadê o rosa? Aqui Isso Cadê o verde? O verde Aqui O verde, mamãe Aqui Filha, olha aqui Cadê o verde? Esse Não, esse é o azul escuro E o verde? Esse Cadê o laranja? Aqui Isso Cadê o vermelho? Vermelho Não, vermelho 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 Cadê o vermelho? Aqui Cadê o verde? Cadê o verde? Não sei Você sabe sim Você estava falando para a mamãe Cadê o verde? Não sei Cadê o verde? Não sei Deu certo? Uhul Então bora lá Mas aí você manda fazer, filha Eu tenho que apertar Eita Hora do almoço Gente Peguei aqui um japa Para a gente comer Esperando o almoço Da Vale ficar pronto É o comida Vai chegar aí Bora lá Peguei aqui Eu acho que sou apaixonada por isso E vou comer agora O pobre não gosta muito não, né? Está aprendendo a gostar, né vida? Está aprendendo a gostar Isso é vida Ró pegou Feijão Alacate Tropeiro E a gente pegou ali, gente No Mariana da Vila Eu achei, ó Veio dois bifão Veio bastante comida, né mãe? Só vamos dar um bife É, manda já um bife para cá Nossa Eu quero comer um bife Não deu nada Já almoçamos Agora estamos ao longo de Natim Para pegar um celular Para o Rob Né vida Que na verdade vai ser meu Estou tão feliz Ai, você tem noção Vou mostrar para vocês Qual o aparelho que eu vou pegar Oiii 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 Eu vou pegar Cuidado Peguei na cor branca Que eu acho mais bonita Eu, quando eu fui comprar o meu Né, que é esse daqui, ó O iPhone 8 Plus Eu queria na cor branca Na cor dourada, né amor? Não tinha na cor dourada E aí Vai tu mesmo, né? O preto E aí, Fran, o que você vai fazer Com esse celular aqui? Agora ele vai ficar para o Rob E eu vou ficar com esse 11 aqui, ó Na cor branca E é isso Passamos também na farmácia Compramos pomada Para a Valentina Obrigada Gente, sempre Pomada de assadura Bichinha está assada Por causa da Da diarreia Comprei vaselina, né? Vaselina Porque Vou passar na sobrancelha E Que é mais que soro Para fazer inalação para ela Essas foram as comprinhas de hoje Ah, compramos também a panela Da Tainá Lá no porta-mala E o que mais a gente comprou lá? Foi só as panelas? Ah, e os biquíni, né? Na parte de cima Vou mostrar para vocês Quando chegar em casa Os biquíni que eu comprei no corpo Agora estamos indo embora E é isso Gente Hoje é dia seguinte Coloquei aqui o biquíni Para vocês verem como que ficou Esse aqui é M Esse aqui eu peguei no tamanho certo E a cor eu adorei Só que como não tinha a parte de baixo Só tinha a parte de cima Acredita não? Oi, mamãe Tudo bom? Oi, amor Olha a Carol Enfim, não tinha a parte de baixo Eu peguei só a parte de cima Como vocês viram Mas eu particularmente gostei Eu uso com uma calcinha preta Uma calcinha branca E tá ok Agora eu vou colocar a parte A outra parte, né? Que é essa daqui Só que essa aqui eu peguei O tamanho P Então eu não sei se vai dar certo Mas capaz que dê Vou provar agora Essa é a outra O biquíni Ficou... Até que ficou ok Dá para usar Claro que eu vou usar, né? Porque Comprei Comprei Se gostaram Peço para deixar bastante like Se inscrever no canal Para fazer parte da família Me seguir no Instagram Porque lá eu compartilho Minha vida em tempo real Um beijo Até o próximo vídeo Tchuuu Tchuuu